Rodobens, consórcio de imóveis, como é que funciona, como é que você faz para você contratar, você consegue comprar sua casa, seu segundo imóvel ou seu novo apartamento através do consórcio, é isso mesmo, basicamente o consórcio é um grupo de pessoas que vai se juntar com o mesmo objetivo, que é adquirir um bem comum, nesse caso um imóvel que pode ser uma casa ou um apartamento, então você vai escolher o plano, para você escolher o plano você tem que fazer a simulação, eu já mostro como para vocês, então você escolhe aquele plano que você deseja participar, que mais se encaixa no seu orçamento, automaticamente a Rodobens, através do grupo que administra o consórcio, vai juntar você com outras pessoas que têm o mesmo sonho, ou seja, adquirir um imóvel naquela mesma perspectiva, aquela mesma faixa de valor, então mensalmente as pessoas que fazem parte desse grupo, vão fazer o pagamento das parcelas, para que todos sejam contemplados, então a contemplação ocorre durante as assembleias mensais, então durante as assembleias vão realizar sorteios, e cada pessoa que for sorteada vai receber a carta de crédito no valor daquele bem que deseja comprar, seja a casa, seja o apartamento, então todo mundo vai ser contemplado até o final do consórcio, através da assembleia, lembrando que você pode ampliar suas chances, se você tiver algum dinheiro guardado, você pode dar um lance nessas assembleias, então automaticamente você aumenta suas chances de contemplação, então quanto maior seu lance, maior vai ser a sua chance de antecipar a sua casa nova, então a Rodobens possui planos de consórcio que podem ir de 12 meses até 216 meses, então o prazo vai variar de acordo com o valor que você quer ir da carta de crédito, para você comprar o seu bem e também do valor da parcela, que você quer pagar mensalmente, você não paga juros no consórcio, mas você vai pagar a taxa de administração, essa taxa de administração, eles diluem mensalmente no valor das parcelas, então eles estão administrando esse grupo de pessoas, fazendo a gestão do fundo que é pago mensalmente, para que essas cartas de crédito sejam liberadas, então eles têm um custo para isso, eles cobram um custo para isso, que é a taxa de administração, então você não precisa dar entrada se você não quiser, pode escolher parcela de acordo com o seu perfil, se você quiser simular como é que você faz, basicamente pessoal, no Google, você vai clicar, você vai digitar Rodobens consórcio, coloca para pesquisar, pode fazer também através do celular, aqui você vai ver o primeiro site, já é da Rodobens, aqui você pode clicar direto aqui embaixo, na opção consórcio de imóveis, você vai ser redirecionado, como vocês podem ver, aqui tem todas as informações, você pode começar clicando aqui simule agora, ou clicar aqui simula agora, tanto faz, você clica, e aqui você vem preencher, você vai fazer o preenchimento, então você vai digitar seu nome completo, seu e-mail, celular, o valor do bem que você deseja ir, no caso o valor da carta de crédito, que você vai desejar, por exemplo, eu quero comprar um imóvel de 300 mil, coloca aqui 300 mil, vou preencher aqui e já volto para mostrar para vocês, terminei de preencher aqui, coloquei aqui um valor de imóvel, um crédito de 250 mil, terminou de preencher, você clica aqui em li, concordo, e clica aqui em ver o valor de parcelas, vou clicar, espera um pouco, se vai ser redirecionado, como vocês podem ver aqui, escolha o valor do crédito, ainda tem como você modificar aqui, aumentar o crédito que você queira, observem que aqui, quando você vai aumentando, o valor da parcela aqui vai aumentando, então eu vou deixar 300 mil aqui, o crédito aqui embaixo você vai ver, os planos que eles oferecem, então tem aqui de 210 meses, por 1960 a parcela, aqui a parcela reduzida, 1410, 210 meses também, deixa eu abrir a calculadora aqui, para mostrar para vocês, quanto é que isso aqui vai ser ao final do consórcio, abri a calculadora aqui, vamos supor que eu escolha esse primeiro valor de parcela, então vou colocar aqui, 1960 e 30 vezes 210, que são 210 meses, 210, igual 411 mil, pessoal, então basicamente o consórcio, eu teria um aumento aí para mim, de 111 mil, seria a taxa de administração, que seria diluído aí, no valor das parcelas, basicamente você vai escolher aí, aquele grupo que você quer fazer parte, vai marcar, e vai clicar para ver detalhes, tá bom? Então basicamente é assim que funciona, o consórcio de imóveis na Rodobens, você pode comprar sua casa, ou seu apartamento, através do consórcio, espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. e vai clicar 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 no canal.